Quem gosta do passinho chama, chama Fala, 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 eu quero te ligar Ai, 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 ai Bora, começa, vem, tá, liga, safadinho, onde é que cê tá? Vem, vou te chamar de amor, eu soube, pique, pique, carinha E só pra ver você que tá, que tá, me cansou E eu tô de pique, alongado, vem comigo, ó Me chama de amor, é de com carinho De foca que eu gosto Vai, meu, meu, me faz o meu Vai, ó, ó, eu te pego de quarto e toma no Ai, ai, ai E eu também vou usar, bebê Ó, 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 eu quero que tá ligado, tá ligado Vai, seu app de vídeos curtos